MENTINDO DE EDUARDO PATANÉ E LOURIVAL PRESSAL 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 Sem amar ninguém Sem desejo rir, brincar, sonhar, cantar, sorrir Nada pode me perder Ei, a minha alguém Que me fez sofrer E pra nunca mais chorar, deixar de amar E assim, hoje eu vivo a cantar Quem tem um amor Esse amor não conseguiu esquecer Não pode entender porque sorrindo Hoje eu vivo a cantar Quem ama alguém E passou por tudo quanto eu passei O rir há de ver que estou mentindo Talvez chore a cantar Outro 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 Outro